O importante é você chegar na loja, quem vai te atender sabe do assunto. Aqui você não fica perdido, é bem atendido. O pessoal trabalha muito tempo com isso. Derian Casa e Escritório. Olha só que conjunto bonito. Uma mesa em L com tampo em vidro, medindo 1,50 por 1,60. Tem três gavetas de R$ 1.390 só por R$ 990. Olha, promoção imbatível. E daí pra combinar, olha como ficou bonito. Esse conjunto de duas cadeiras fixas e uma giratória. É madeira, estofada, elegante, confortável. R$ 3.050 por R$ 2.590. 3,367, 16,37.